O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais com o mundo Quem sabe cantar, canta bem alto É tanta emoção que encabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai, galera, coração Que no mundo te dá E aqui tá bom demais com o mundo No empate É tanta emoção que encabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai, galera, coração Quero ouvir a unidão Yeah, oh 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 Solta a voz, muitos dedos Yeah, oh Yeah, oh Que bonito Vamos bater uma salva de palmas calorosas para os quintos anos Agradeçam a presença de quem veio aqui verlos Manda um beijo de novo pra sua família E agora é hora de curtir a festa E agora é hora de curtir a festa Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh Yeah, oh